A reunião anterior considero aprovada e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Bruno Ferreira Costa, do secretário de assessorio técnico legislativo, secretário de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 9144 de 2017. Publicado no Diário Legislativo, no dia 15 do 3. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 4633, 2017, primeiro turno, deputado Dilsomelo. E proposição 4504, também 2017, em turno único, deputado Léo Portela, nomeado relator. Designado relator. Passo a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria. E eu passo à presidência, deputado Ione Pinheiro, para fazer a leitura do requerimento. Devolvo ao deputado Antônio Jorge para a leitura do referido requerimento. Estimado deputado Závio Calais, deputado Ione, nós estamos requerendo, a pedido do amplo setor das políticas sociais de enfrentamento do fenômeno das drogas, a realização de um debate público ainda este ano, com a discussão do cenário atual da política de saúde mental, ao que outras drogas. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente Antônio Jorge. Indago a deputada e eu, deputado Isauro, se querem fazer uso da palavra. Eu agradeço empenhadamente, então, a presença dos dois parlamentares que puderam se deslocar aqui para a realização dessa reunião extraordinária e aprovação desse requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e de temer a abertura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Ione. Obrigado. Obrigado.